Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, você que é seguidor do canal, você que chegou pela primeira vez, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal, que enquanto eu vou falando sobre essas moedas, vocês já ficam de olho nelas e vai dando uma olhada, vocês encontram a diferença, o que tem de errado nessas moedas, o que tem a mais ou de menos nessas três moedas, combinado? Então, para quem chegou agora pela primeira vez, eu sou o professor Josué Filho, criador do canal Relíquias Históricas, isso eu tenho que falar sempre, porque hoje mais de 60% das pessoas que assistem o canal são pessoas que estão pela primeira vez, então tem que conhecer, eu tenho que falar um pouco sobre o canal, você que já é antigo, já me conhece, se quiser pular lá para frente, fica à vontade, mas as pessoas que estão pela primeira vez, têm o direito de saber com quem está falando, com quem está apresentando o canal, então é um canal que é com mais de 3.500 vídeos, estamos chegando em a marca de 170 mil inscritos, a você que é inscrito no canal, eu agradeço de coração, sou muito grato a vocês, e você que chegou agora pela primeira vez, se inscreve no canal, ative o sininho, vem participar dessa família, desse mundo numismático. Então, de cara, vai deixando aquele like, aquele joinha, isso é muito importante, eu não peço só isso para mim, peço para todos os amigos da Numismática, vamos fortalecer a Numismática, o joinha é muito importante, é como se fosse uma referência sua. recomendação, quando a plataforma pega um vídeo, que teve muitas horas assistida e muitos likes, muitos joinha, o que ela faz? Ela, opa, o pessoal está gostando, aí vai pegar o vídeo e vai distribuir para mais pessoas, e essas informações vão chegar a mais pessoas no Brasil e no mundo, certo? Você vai estar ajudando muita gente, vai fazer esse vídeo chegar na casa de muita gente, gente, no celular, na televisão, né? E vai estar ajudando a mim, dando aquela força no meu trabalho, já agradeço de antemão, vai estar ajudando a plataforma, a plataforma que deu e dá oportunidade a milhões de pessoas no Brasil e no mundo, você também tem essa oportunidade aberta. Eu não sei qual é a sua habilidade, se é moeda, tem muita moeda em casa, monta um vídeo no YouTube, vem mostrar para a gente aí, faça um canal. Você gosta de carro, de bicicleta, de plantas, qualquer coisa, né? Faz um videozinho, monta um canal no YouTube, vem para essa família YouTube, aí vão fazer vídeo, cair para dentro, fortalecer essa plataforma que deu tanta oportunidade a muita gente aí no Brasil e no mundo. Detalhe, me segue também em todas as redes sociais, tem vídeo em todas elas, toda gente coloca vídeo lá e através das redes sociais que muita gente chega aqui na plataforma do YouTube. E não deixe de acompanhar pelas playlists, o que é playlists? Como eu falei no início, eu tenho mais de 3.500 vídeos, os melhores eu dividi em playlists para facilitar a procura. Então, se você tem moedas de prata, quer conhecer moedas de prata, eu tenho uma playlist exclusiva de moedas de prata. Ah, moedas de bronze, de x-rays lá do império, de cobre, tem uma playlist separada só disso. Você começou agora, tá, na sua coleção de moedas do real, tem uma playlist só de moedas raras do real, maravilhosas, tá bom? Serve para quem trabalha com compra e venda. Ah, você tem moedas do euro, moedas antigas da Europa, Portugal, França, Espanha, Suíça, Suécia, né? Tem uma playlist só com cédulas e moedas internacionais. Tem moedas também da África, tudo junto. Agora, moeda americana, aí sim, aí tem uma playlist, como todo dia tem gente falando sobre moeda americana, eu criei uma playlist com 40 vídeos exclusivos só de moedas americanas, certo? E na descrição também eu deixo três links, tá, de vídeos recomendados, e um desses vídeos é um vídeo muito importante, que muita gente pergunta como limpar moedas. Fez um vídeo ano passado, 16 de abril, vai ser o único vídeo do canal, não vou fazer outro que o ensino passo a passo, aí eu sujo a mão, eu mostro o produto, a gente limpa a moeda tudo junto, são 16 minutos, passo a passo, de como limpar suas moedas sem arranhar, sem danificar, certo? Então, agora vamos para as moedas aqui. Já descobriram os erros que tem nessa moeda, o que está sobrando aqui a mais ou a menos? Então, vou mostrar. Essa aqui é moeda de cunho quebrado, tá vendo aqui, é uma sobra de material aqui, por cima da cabeleira do Dom Pedro II, nessa moeda de 10 centavos. Aqui ela está normal, mas aqui, aqui ela já tem uma batida dupla aqui na palavra Brasil, certo? E aqui... Ah não, aqui, aqui, a palavra batida dupla é aqui, eu errei. Aqui é o ponto no peito do Dom Pedro I. Na mão da mão dá para ver melhor, a sobra, que é chamada de cunho quebrado, ou sobra de material, aqui, a batida dupla aqui na palavra Brasil, que dá para ver melhor, bem de pertinho, tá? E aqui, ponto aqui, tá vendo? Que não tem nas outras moedas, tá vendo? Só na moeda do ano de 2003 que tem esse ponto aqui, certo? Ok? Outro detalhe também, para quem vai começar a fazer vídeo, aqui, no próprio celular, você tem que combater foto com aproximação, ou filmar com aproximação, tá vendo? Aqui você pode diminuir o zoom, tá? Ó, lá de longe você não vê bem, aí você aproximou, levanta, puxa o zoom aqui, você pode filmar ou mandar foto para mim, ou se tem uma moeda valiosa para postar nas redes sociais, aí quiser vender, tem que bater uma foto assim de aproximação para as pessoas, né? Que vai comprar, tá interessado ver os detalhes da moeda, aqui dá para ver o detalhe, se você deixar bater uma foto lá de longe, quase não dá para ver, se botar aqui, por exemplo, você bater uma foto disso para mostrar para alguém, ó, não vai conseguir ver direito, ah, eu tenho uma moeda com defeito tal, a pessoa vai olhar assim, nem vai dar atenção, agora se você pegar a moeda, puxar no zoom, né? Aqui ó, puxou no zoom aqui, olha só o ponto, aí você vai ver com perfeição, aí a pessoa vai se interessar, opa, moeda valiosa, então vamos ver quanto vale essas moedas, e outras moedas também, isso aqui faz só como exemplo, peguei o catálogo aqui, 2023 do mestre Edil Gomes, da terceira edição, um catálogo aí que eu recomendo, é para quem está iniciando, aí no mundo numismático, no colecionismo, quem já é antigo também, quem deseja trabalhar com compra e venda de moedas, é um catálogo que ele veio perfeito esse ano, ele veio, não só com metro real, mas moedas de 1942 a 2022, começa lá nas moedas do Cruzeiro, lá de 1942, tá? Passa aqui pelo José Bonifácio, Getúlio Vargas, presidente Dutra, passa pela, todas as moedas daquela época, passa as moedas de alumínio, anos 70, tá? As moedas da Cana, da Fal, livro completo aqui, aí vem no período inflacionário, aquelas moedinhas de ácido, cruzado, cruzado novo, novo cruzeiro, cruzeiro real, dicas importantes, defeito em moedas, cunho trincado, até chegar nas moedas do real, de 10 centavos, onde eu vou mostrar para vocês, as três primeiras moedas, ali tem três moedas com defeito, mas as três primeiras moedas, de 98, 99 e 2000, são moedinhas que já vale, ela tem valor até mesmo em estado do MBC, a de 99, quantia de tiragem baixa, você vê que é única, com a tiragem baixa, todas as tiragens aqui, até 2022, tudo tiragem alta, tá? Aí quando chega lá em cima, a de 99, é uma moeda que já falta na coleção de muita gente, 99 e 2000, a de 2000 já vale 8 reais, o MBC, 100, soberba, 200, um flor de cunho, é de 99 a 15, 150, 350, aqui ó, chamado PPP, moedinha, vale 50 reais essa moedinha em média, aqui eu não tenho ainda, essa do cunho entupido de, ó, teve 2005, 8, 13, 14, vale em média 40 reais, essa moeda, a letra O, aqui ó, batida dupla, agora preste atenção, entre batida dupla, isso aqui é uma batida dupla, tá? batida dupla, isso aqui ó, Brasil duplicado, uma batida dupla, vale em média 15 reais, e Brasil deslocado, né, com uma moeda de 2000, e a de 2012, vale 60 reais, certo? que eu falei de cunho quebrado, né, igual aquela que eu mostrei pra vocês, com aquela sobra de material aqui, elas valem em média de 5 a 200 reais, tem vários detalhes aqui ó, então essas moedas valem em média entre 5 e 200 reais, essa aqui ó, um pouco parecida com a minha aqui ó, distorcida de 10 centavos, tá, é chamada moeda boné, algumas delas valem entre 150 a 250 reais, moedinha assim ó, a gente fica melhor, mais visível, pra fechar o vídeo com o chave de ouro, foi lançamento desse catálogo aqui, esse erro aqui ó, moedas de 2010, vale 400 reais ó, com esses detalhes aqui ó, tá, esses riscos, sai aqui por trás, Dom Pedro sai aqui pela frente, marcação contrária, moeda de 2010 vale em média 400 reais, quem tiver essas moedas dá uma olhadinha, se tiver em outra moeda também, de outro ano também, o valor é esse aí, também na moeda de 2005 aqui do globo triplo né, que vale em média aqui 60 reais, moeda de 2005, chegamos ao final de mais um vídeo pessoal, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, deixa eu aproximar, vocês dão uma olhadinha nas moedas ó, cunho quebrado, sobra de material ou sobra de metal, conforme muitas pessoas falham, moeda PPP, ponta aí no peito de Dom Pedro I, e aqui a moeda batida dupla aqui ó, Brasil dupla, аты e aí, porque a pessoa falha avertedar do meio, limpa do meio, ua,